Por exemplo, a gente fala muito do uso de telas em crianças. Muitos pais chegam extremamente culpados por causa do uso de telas. E aí a maioria dos pais diz assim, não, tira o celular, você não pode mais entrar nisso aí. E aí deixa a criança lá, meio que sem recurso. Sem nada para colocar no lugar. E isso aí gera um problema, a ansiedade da criança vai a mil, né? Seria interessante trocar, oferecer, vamos supor, tá? Não precisamos mergulhar muito nesse tema não, mas por exemplo assim, o pai que tira a tela da criança, que já está meio que querendo viciar numa tela, é interessante que ele coloque ali, não, vamos fazer um Lego. Ele tem que oferecer, não é? A gente chama isso de reforço de outros comportamentos. Então você tem que tirar a tela, você tem que botar alguma coisa ali. De preferência alguma coisa que seja reforçadora para a criança. Pode ser o Lego, né? Se a criança gosta de Lego, às vezes pode ser um livro com o pai, às vezes pode ser a companhia do pai. Na verdade, a gente usa a tela porque a gente está numa condição onde dar atenção para os nossos filhos é punitivo. Como que é isso? Como que é isso? Porque as demandas cotidianas, as exigências, sejam de trabalho, sejam de cuidado de casas, elas fazem com que as demandas dos nossos filhos sejam excessivamente custosas para nós. E aí a gente é punido por esse custo. Toda mãe sabe que é um saco ter o filho toda hora. Mãe, 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 mãe. Certo? Então, óbvio, eu não quero responsabilizar nem mães nem pais. É uma questão contextual. E a tela vem muito nessa direção. A tela não reforça só o comportamento da criança, mas ela constrói um reforço no comportamento dos pais também. Então, os pais também acabam sendo vitimizados duplamente pela questão da tela. Um, porque eles têm pouco tempo e pouco recurso para dar para os seus filhos, certo? E por outro, porque acaba que, de certa maneira, quando eles dão a tela para as crianças, eles têm mais tempo livre e sossegado. Para eles, para os próprios pais. E às vezes... Não é para eles, às vezes é para os filhos. Às vezes é para dar conta das atividades dos filhos, certo? O grande problema é que hoje a gente não tem recursos adicionais para esse conjunto de situações. Falta opções mesmo. A gente sempre fala assim, não, você tem que tirar a tela, mas não explica o que vem no passo dois. Tá, o passo um, tira a tela. Tá, agora meu filho está chorando, deixando meu saco. E é bonito você falar isso, né? Ah, você tem que tirar a tela, o problema das telas, o difícil dela. É, você se sente um presidente. Não, porque as telas e aí você tem que tirar as telas. Tá, mas e aí, meu... A gente vive num mundo que, querendo ou não, as crianças têm acesso facilitado a isso e é altamente viciante, porque é altamente recompensador e você não sabe o que botar no lugar. A gente vive num mundo onde, há mais de 50 anos, as crianças estão expostas a telas. Exatamente. Essa daqui é só uma delas. Só uma delas. Mas eu fui criado por tela. Vendo TV, desenho, essas coisas. Eu comecei a ver TV preto e branco, na década de 70. Depois passou uma Telefunke pequenininha. Eu lembro que tinha uma cidade que eu ia quando era pequeno, no final dos anos 80. No final dos anos 80, todo mundo já tinha TV a cor, a maioria, né? Aí eu lembro que eu fui numa casa velhinha, assim, numa cidade pequenininha aqui chamada Formosa. E naquela casa tinha um negócio que, depois minha mãe me explicou o que era. Era uma TV preta e branca que era pintada por dentro. É como se alguém tivesse entrado... Ela simulava... É como se fosse... Sabe a saturação da cor? Se você aumenta a saturação, fica vermelhão. Aí você diminui e fica quase preto e branco. É como se fosse, assim, é quase colorida. O cara pegou a TV preto e branco e alguém, sei lá, um técnico foi lá e pintou por trás aquelas cores primárias e aí deu uma aparência de uma TV colorida. Não é a mesma coisa. Mas é, tipo, interessante que foi um pouco. Era uma TV que era preto e branco e foi a transição, né? Nos anos 80 popularizou as TVs coloridas e aí nos anos 90 era só a colorida. É, a gente pegou um... Legal. Eu assisti televisão valvulada ainda. E aí